Fala família, tudo bom? Eu vou fazer um comentário e gostaria muito de agradecer ao Matheus Belliene Que é essa pauta que foi sugerida por ele Sobre vícios na pilotagem Então beijão Matheus Belliene, beijo pra você, valeu pela sugestão Pergunta inteligente, acabei não lendo a sua pergunta Mas pra vocês, meus inscritos, entenderem O Matheus queria que eu levantasse a questão dos erros mais comuns Dos vícios de pilotagem de nós motociclistas Inclusive eu me incluo neles Ainda cometo alguns erros, tenho alguns vícios Vamos lá? Toca a vinheta Então pessoal O vício mais comum Na minha opinião Principalmente o pessoal que tá querendo pilotar Feito moto velocidade É usar os dois dedos No freio dianteiro Esse é um erro muito comum Inclusive eu continuo errando Principalmente quando a gente tem uma manete De freio mais curta Inclusive eu acabei comprando a manete curta pra Bandit Pra essa Bandit aqui E não tô mais fazendo isso Eu já comprei uma manete longa pra MT-07 Já troquei na RL Motos E já tô providenciando pra Bandit 650 Que é a que vai ficar comigo Essa aqui vai pro próximo dono O vencedor da rifa Pra quem não sabe, eu tô rifando essa moto A cota custa R$40 Então o novo proprietário dessa moto Que será o vencedor da rifa Do sorteio Vai levar uma moto com a manete curta Mas eu tô evitando agora Utilizar nas minhas motos a manete curta Porque acaba levando Forçando você Aí ó Isso aí é um erro Ultrapassando pela direita desse carro aqui Eu vou falar já já Então Acaba forçando você a usar dois dedos Que é uma técnica de moto velocidade É uma técnica de performance Não é uma técnica de direção defensiva Então não é uma técnica Pra ser empregada no meio urbano Tá? Nem em nenhum lugar Que não seja numa pista Num track day Ou num evento De performance Tá? Então Não Não recomendo que vocês utilizem Dois dedos Na frenagem E aí eu vou explicar Por que não dois dedos? Porque na hora de De uma frenagem De emergência Você vai fazer isso aqui Você vai escorregar Você vai escorregar Então Não é legal É perigoso É arriscado Então com quatro dedos A frenagem com quatro dedos Você não vai ter esse risco Não tem como escorregar Vocês entenderam? Não tem como escorregar Na frenagem com quatro dedos Com dois dedos Com certeza Escorrega Porque já aconteceu comigo Tá? Então Esse é o erro mais comum De motociclistas Um dos mais comuns O outro você viu ali O colega Ultrapassando pela direita Tá? Nessa pista aqui Ultrapassando pela direita Esse é um erro muito comum Entre os motociclistas O que causa Os acidentes Então a gente se coloca No ponto É... Num ponto que o motorista Eu vou falar É o ponto cego Tá? Então o motorista Ele não enxerga a moto Tá? No retrovisor E a gente ultrapassa Ainda por cima Pela direita Não se ultrapassa Pela direita Se ultrapassa Pela esquerda Se você tá nessa faixa aqui Eu tenho que ultrapassar Esse carro aqui Na faixa Nessa faixa Mas pelo lado esquerdo Tudo bem Que tava Essas faixas são muito Apertadinhas Tal, né? Muito Curtinha Uma entre a outra Mas o cara tava costurando Tá? É... Outro erro muito comum Mas pouco percebido Entre os motociclistas É o posicionamento Dos retrovisores Os retrovisores Muitos inscritos Às vezes me perguntam Assim Alguns me perguntam Poxa Você usa o retrovisor Muito aberto, né? Tá vendo? Aqui, ó Eu deixo ele bem aberto Bem aberto mesmo Por quê? Porque a moto Também tem um... Deixa eu colocar aqui Porque a moto Também tem um ponto cego Então a gente precisa Deixá-lo O mais aberto possível Pra que você não Não perca a visão Desse ponto cego Então eu tô sempre Deixando ele O mais aberto possível Pra que eu tenha um ponto Máximo de visão possível E não tenha um ponto cego Não tenha muita restrição De visão No meu campo de visão No retrovisor Então é sempre interessante Que vocês Ultrapassem a visão Dos ombros, né? Do braço de vocês E abram o máximo possível Os retrovisores E é assim que eu faço Com o meu carro também Eu abro o máximo O retrovisor Pra que eu tenha a visão A mais ampla possível E não tenha um ponto cego Tão... É... Um ponto de visão Tão restrito assim E aumente a chance Do ponto cego Né? Às vezes a gente acaba Dirigindo... Quem dirige carro Sabe disso Então o ideal É deixar os retrovisores Mais abertos Possível Tá? Possivelmente Vocês vão ter A redução Do ponto cego Tá bom? Vamos lá Há mais um erro Deixar o pé Em cima do freio Você vai descansar O pé em cima do freio Não Não faz isso Quando você Já tá numa velocidade Ok Coloca a ponta do pé Isso aí já é técnica De moto velocidade Tá? É... Você coloca a ponta do pé Na pedaleira Aí você pensa Sim, mas e se eu tiver Que fazer uma frenagem De emergência Você vai conseguir Fazer a frenagem Então não precisa Descansar o pé Nem em cima do câmbio Câmbio Desse lado aqui O lado esquerdo E nem em cima Do freio Que fica no lado direito Então você vai colocar Os seus dois pés Descansados Sobre As pedaleiras Na ponta do pé A ponta do pé Na pedaleira Não precisa deixar É... A planta do pé Né? O meio do pé É... Sobre as pedaleiras Porque você pode acabar Deixando a pontinha do pé Em cima Do freio E aí você vai tá Pisando no freio Na realidade Você vai tá comendo pastilha Ou Se você Deixar lá Do lado do câmbio Você pode passar a marcha Sem querer Tá? Pode ser que aconteça É muito difícil Você descer a marcha Sem apertar a embreagem Mas pode ser que aconteça E isso pode causar Um acidente Tá? Além de você forçar o câmbio Isso pode causar Um problema sério No câmbio Tá? Então Não coloquem os pés Nem em cima Do pedal do câmbio Nem em cima Do pedal do freio Coloca Terminou de passar a marcha Retorna a posição De ponta do pé Em cima da pedaleira Das pedaleiras Tá? Esse é um erro Muito comum Outro erro comum Na hora de passar as marchas O pessoal gosta de esticar muito Faz Gosta de esticar pra caramba Mesmo quem tem moto De baixa cilindrada Gosta de sentir a emoção De acelerar E ver a rotação Do motor lá em cima Tá errado isso Você vai consumir mais Não adianta Tá? Quanto mais você acelera Mais você vai forçar a moto A sair da inércia Principalmente nas saídas Quando você estiver saindo com a moto Você vai consumir mais Então o ideal É você manter uma rotação Equilibrada Com a aceleração Tá? Geralmente Quando você mantém Tanto a aceleração Quanto a rotação Quando você tem um ponteiro analógico Dá pra ter uma noção legal Então por exemplo Aqui eu tô mantendo Uma rotação interessante De acordo com Desculpa Com a velocidade A rotação do motor Que é aqui do lado esquerdo Tá de acordo com a velocidade Da motocicleta Que tá aqui do lado direito Então Tá mais ou menos proporcional Eu tô sempre rodando Com uma velocidade aí Constante E E Econômica Por falar em velocidade Constante Outro erro comum É que motociclistas Que pegam rodovia Eles acabam mantendo A velocidade De cruzeiro Por muito tempo Pra quem não sabe O que é velocidade De cruzeiro É aquela velocidade Que você tem um monte de motocicleta 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 Por que você tem um monte de motocicleta O ideal O ideal é que você oscile Numa viagem Entre 80 100 80 100 Não fique 30 minutos A 100 por hora 20 minutos A 100 por hora Reduza Diminua a velocidade O motor Ele não pode trabalhar Nessa constância Isso é uma recomendação De todas as montadoras De motocicletas Certo? Outro erro comum Dos motociclistas Isso é muito comum mesmo Parece que não Mas é verdade Muitos motociclistas Não utilizam Os EPIs Os equipamentos De proteção individual E aí não é só capacete Galera Não é só o capacete São luvas Às vezes você não tem grana Para comprar luva Tudo bem Você não tem dinheiro Para comprar uma jaqueta Mas Usar short Bermuda Chinelo Para pilotar uma moto Não é legal Outra coisa pessoal Sobre calibragem Calibragem dos pneus É Alguns motociclistas Acreditam que Quanto mais cheio O pneu Melhor E alguns acham que todas as motocicletas Comportam a mesma A mesma Pressão de pneus E não é bem assim Então vocês encontram Na balança No amortecedor traseiro Na suspensão traseira Na balança Da suspensão traseira Vocês encontram Um adesivo Com Essas informações Inclusive algumas motocicletas Também Colocam a folga ideal Da corrente Então procurem Na balança Da motocicleta As informações De Pressão dos pneus Tá Então cada motocicleta Cada fabricante Ele indica melhor A pressão dos pneus Tanto dianteiro Quanto traseiro Só que Eu Sigo as orientações Do Durval Careca Que Mesmo sendo uma orientação De performance É um É Ele tem uma explicação Muito boa Vou colocar o vídeo aqui O link do vídeo Eu já coloquei num outro vídeo Que eu fiz E eu utilizo Pra todas as minhas Motocicletas Eu uso A mesma pressão Tanto no pneu dianteiro Quanto no traseiro Tá Eu tava lendo um comentário De um inscrito E ele disse Poxa mas Eu coloco sempre tanto Na moto Não é bem assim Cada motocicleta Ela O fabricante Indica A pressão ideal E a correta Pros pneus Outro erro Muito comum A galera que gosta De rodar Na reserva Não fiquem rodando Na reserva Assim como o carro Quando você só roda Na reserva Você corre o risco Aí De queimar a bomba De combustível As motos Que tem bomba De combustível Ou então Pegar toda a sujeira Que fica no tanque Aquela sujeira Que fica embaixo Do tanque Ela vai pros bicos Tá Ou o bico injetor Ou os bicos De injeção Do carburador Das agulhas Isso aí É péssimo Não é legal Você ficar rodando Na reserva Sempre Então Tente evitar Rodar Com a gasolina Um tanque Muito baixo Roda sempre Ou tanque cheio Ou na metade Do tanque Não deixa a moto Chegar até a reserva Não Não é Não é o ideal Tá O erro comum Também Entre muitos motociclistas Experientes Eu digo os experientes E os inexperientes Acabam também Seguindo essa onda Eles ficam Entre Essa faixa aqui Que às vezes Se cria Um corredor Onde não é corredor Então Sempre Para vocês Inscritos Novatos Entendam uma coisa Sempre Utilizem o espaço De um carro Tá Inclusive Essa é a regra É a regra De trânsito A forma correta De você Circular Numa via É você manter-se No mesmo espaço De um carro E não entre os carros Isso não é o correto Isso vai aumentar Sua chance De acidente Então você Que é experiente Motociclista experiente Minha sugestão Pare de fazer isso Se você faz isso E se você é novato Não aprenda Da forma errada Tá Então Sempre Se coloque No mesmo espaço De um carro Ah mas tem o corredor Chicão O corredor é pra ser usado Quando tá tudo engarrafado Tá Quando tá engarrafado Beleza Você pega o corredor Mas enquanto tiver O trânsito fluindo Ocupe o lugar Como se fosse um carro Não Entre os carros Porque numa hora dessa O cara vai lá Um cara num carro Toma a decisão De fazer uma conversão E não Não dá sinal nenhum E aí você vai pro chão Tá certo? Bom pessoal Eu Muito provavelmente Esqueci muitas outras dicas Eu posso fazer um segundo vídeo Lembrando de outras coisas Ou que vocês Meus inscritos Colocarem aqui nos comentários Então você que tem Mais ideia aí Do que Dos erros mais comuns Entre os motociclistas Coloca aqui nos comentários Que eu vou fazer um outro vídeo Continuando essa matéria aqui Tá bom? Espero ter ajudado Um beijo pra você Matheus Muito obrigado pela pergunta E um beijo a todos vocês Novatos ou experientes Até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau